Me tem que ir, me tem que ir O que está tendo aqui? Vai onde é o Papa? Me tem que ir, me tem que ir Você está com o Dr. Untawe, Dr. Wo, até amanhã Me tem que ir, Chega, me tem que ir Mas o que você está fazendo aí? Não, vou sair, vou sair com o petróleo na região Vou curvar um pouco, vou cansar Não me ajuda, não Para, para, para Me nota um monte de coisa Julio Me saque o que está Julio, vou estar rincando dois pias dentro Um pias caçou Não mexe com o homem Takizaki Julio Marlan Abril Tendido Tendido Minos Minos Para, para acaixa Como é acaixa, mamãã? Minos 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 Obrigado.